Graças e paz, meu amigo e minha amiga, meu nome é Edmilson de Souza e você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. O que vamos relatar neste vídeo, com certeza, foi um dia memorável na vida do nosso Senhor Jesus Cristo e inesquecível para os seus discípulos. Creio eu que eles fizeram o maior comentário depois de passar daqueles momentos. Sem dúvida, este momento é um marco no ministério de Jesus aqui na Terra. Fique imaginando como deve ter sido lindo aquele domingo que entrou para a história da humanidade para sempre. Mas antes de começarmos o vídeo, gostaríamos de te agradecer pela sua audiência aqui no canal. E você, que ainda não é inscrito aqui, clique abaixo deste vídeo e se inscreva. Antes de chegarem a Jerusalém, Jesus dá ordem a dois de seus discípulos para irem à cidade chamada Betfage, que ficava ao leste de Jerusalém, perto de Betânia. E Jesus lhes disse que quando chegassem lá, encontrariam uma jumenta amarrada com um jumentinho. E que era necessário que soltassem o jumentinho e o trouxessem. E que se alguém dissesse alguma coisa, era para eles dizerem, o mestre precisa dele. E essa frase iria revelar aos donos daquele animal a importância de que aquele animal fosse levado. Assim, partiram os discípulos para o local e lá chegando logo avistaram o jumentinho. O jumentinho estava preso e quando eles estavam desamarrando o animal, os donos logo vieram e viram. Eles perguntaram, aonde iriam levar aquele animal? E os discípulos lhe responderam como Jesus tinha ordenado, o mestre precisa desse animal. A Bíblia não relata nada sobre os donos desse animal. Mas se o fizesse, eles estariam entre os muitos citados em Hebreu 11. Pois ao ouvirem que o mestre precisava do animal, logo creram. Bem sabemos que a cultura é algo extremamente complexo. E os judeus ainda são um povo que guarda as suas culturas. Aquele animal, ao ser chamado de jumentinho, denota que era um animal de pouca idade. E uma coisa interessante é que naqueles dias, considerava-se que um animal que jamais for usado no trabalho ou montado por alguém, é especialmente adequado para o propósito dos santos. A você que está vendo este vídeo agora, guarde essas palavras em seu coração. Não há nada que você entregue a Deus que não volte supervalorizado para você. E aquilo que Deus nos dá supervalorizado não tem preço. Imagine o quanto aquele animal passou a valer depois que Jesus montou nele. Quando lhe trouxeram o jumentinho, os discípulos colocaram as suas vestes sobre o jumentinho para que Jesus pudesse montá-lo. Jesus, então, foi montado em direção a Jerusalém, que ficava perto dali. E aproximando-se da cidade, veio uma grande multidão ao encontro dele. As pessoas estavam eufóricas com o milagre da ressurreição de Lázaro. Muitos tiraram seus mantos e o estenderam na estrada. Outros cortaram o ramo de palmeiras e também os colocaram na estrada, clamando-o empolgados. Osana! Osana! Bendito o Rei de Israel, que venha em nome do Senhor! Paz seja no céu e glória nas alturas! Aleluias! Mas alguns dos fariseus que seguiam entre a multidão disseram, Mestre, aviso teus discípulos que não diga essas coisas. E Jesus logo lhe repreendeu. Se eles se calassem, até as pedras ao longo da estrada começariam a me aclamar. Nem mesmo os discípulos que conheciam as Escrituras perceberam que aquele momento era o cumprimento das palavras do profeta Zacarias que disse, Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei venha sentado sobre o filho de uma jumenta. Aquele que um dia virá montado nas nuvens do céu, agora ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Zacarias, ele teve uma visão da primeira vinda do Messias à terra e da rejeição dele pelo seu povo. Numa segunda visão subsequente, Zacarias viu a segunda vinda do Messias, quando ele retornará à terra e salvará o seu povo das nações reunidas para guerrear contra ele. Quando o Senhor Jesus viu a cidade de Jerusalém à sua frente, ele começou a chorar e disse, Se tu compreendesses, ao menos neste dia, o que poderia trazer-te à paz, Mas agora não conseguem entender. Os teus inimigos farão um plano para te conquistar, cercando-te e atacando-te. Serás esmagada até o chão, juntamente com os teus filhos dentro de ti. Os teus inimigos não deixarão pedra sobre pedra, pois rejeitaste a oportunidade que Deus te ofereceu. Quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, literalmente, a cidade parou. Os gritos de hosana aumentaram, ficaram ainda mais fortes. Infelizmente, o louvor que o povo derramou sobre Jesus não foi porque reconhecê-lo como seu salvador do pecado. Eles o saudaram devido ao seu desejo por um libertador messiânico, alguém que iria guiá-los a uma revolta contra Roma. Havia muitos que, embora cressem em Cristo como salvador, ainda esperavam que talvez Jesus seria para eles um grande libertador temporal. Estes são os que saudaram-o como rei, com seus muitos hosanas, e reconhecendo-o como filho de Davi, que veio em nome do Senhor. Mas, dentro de poucos dias, os hosanas se transformariam em gritos de Crucifica-o! Crucifica-o! Aquele que o saudaram como um herói, em breve, iriam rejeitar, iriam abandoná-lo e depois coroá-lo com espinhos. Lhe dariam um trono singular, que era a cruz. A entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém não agradou a todos. Vemos isso no que aconteceu quando Ele entrou no templo. Os sumos sacerdotes e os doutores da lei estavam muito zangados com o que estavam vendo. E disse Jesus, Ora, a multidão que ali estava e que ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam que foi um anjo que falou. E respondeu-lhe Jesus, Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levado da terra, todos atrairei a mim. Ele dizia isto significando de que morte havia de morrer. Esta passagem, ela nos faz nos questionarmos o que nós temos que podemos oferecer ao Senhor Jesus. Talvez, o Senhor Jesus, ele queira montar em seu jumentinho para atravessar fronteiras. Você permitiria? Muitos ofereceram ao Senhor Jesus seus pequenos jumentinhos. Vou te dar alguns exemplos. A Raab, ela ofereceu uma corda para que os espias enviados por Josué, descessem o muro de Jericó e se salvassem. Os amigos de Paulo ofereceram-lhe um cesto para que ele fugisse da perseguição. Maria, a irmã de Lázaro, ofereceu a Jesus um bálsamo de nardo puro, o qual ungiu seus pés num momento que ele estava desanimado, com seu coração apertado, porque ele aguardava o momento da sua crucificação. Simão, o sirineu, ofereceu seu ombro para ajudar o Salvador a carregar a cruz. A pergunta é, o que eu e você podemos oferecer a Jesus hoje? Comente aqui, abaixo deste vídeo. Gostaríamos de saber da sua opinião. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal, compartilhe este canal, pois tem sido benção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. E aí Legenda Adriana Zanotto